A moradora Vanessa de Oliveira relatou à equipe de reportagem do Telejornal Integração que precisa de atendimento, mas não consegue. De acordo com ela, a médica do posto de saúde localizado no bairro do Horto não comparece nos dias programados e desmarca consultas de última hora. Olha, eu vim reclamar não só no meu nome, mas no nome de toda a população. A gente mora na vila ali do Horto Florestal e sempre a população precisa de um atendimento e nunca tem. Porque a médica de lá, geralmente ela vem quando ela quer, porque todo mundo reclama dessa questão. Porque era para ela trabalhar da segunda até na quinta, porque na sexta ela já não trabalha. E quando na quarta ela já atende só gestante. A população vai, chega de madrugada, faz ficha, tudo, e depois que já fez ficha, tudo, ela manda simplesmente uma mensagem e fala que não vai vir trabalhar. Então isso daí já vem acontecendo há bastante tempo, hoje mesmo aconteceu, já tinha gente lá com dores. Tinha gente piores do que eu, porque eu mal estou falando, que eu tenho problema na garganta. Então fica complicado, a população precisa do atendimento. Então a gente queria ver se as autoridades, o prefeito, o que ele podia fazer pela gente. Segundo Vanessa, a situação fica cada vez mais complicada porque a orientação é que os postos de estratégia da família atendam principalmente os moradores da área de abrangência. Outro posto de saúde não dá o atendimento para a gente, porque a gente mora lá, tem que ser atendido lá. Ah, eu espero que eles chamem a atenção dela ou troca de médica, né? Porque um médico já é pouco, porque é bastante gente, ainda ela não trabalha, porque fica complicado. Porque eu acredito que ela receba para atender a população, né? Então a gente queria ver o que dá para fazer aí, para melhorar para a gente, né? Entramos em contato com o secretário de saúde, Rui Carvalho Ramalho, e apresentamos a reclamação dos moradores do bairro do Horto. De acordo com ele, a médica vai repor os dias que faltou. Na última segunda ela apresentou o testado médio justificando a falta, e na última sexta-feira ela também justificou a falta que ela teria um congresso. Porém, esses avisos dela foram em cima da hora, a gente realmente não sabia, ficamos sabendo só de manhã, e acabou trazendo esse transtorno de população já está com agenda, está no PSF, esperando, aguardando o agendamento, e ela só avisou na hora da consulta. Ela já foi comunicada sobre isso. Essas faltas, a falta da sexta-feira, ela vai ser reposta em outro dia, e queria também deixar claro que a prioridade da secretaria e da administração é a população, e a gente está tentando resolver essas questões, inclusive até procurando outros médicos, para que possam auxiliar no atendimento, no PSF, e para que a população seja atendida e não haja esse problema futuramente. Ainda de acordo com o secretário, a médica já repôs as faltas que teve em outras ocasiões. As faltas que ela teve anteriormente já foram repostas em outros dias. Ela sempre cumpriu, nas faltas ela repôs em outros dias. Ainda de acordo com o secretário, as faltas elas foram repostas em outros dias. Ainda de acordo com o secretário, as faltas elas foram repostas em outros dias. Ainda de acordo com o secretário, as faltas elas foram repostas em outros dias. Ainda de acordo com o secretário, as faltas elas foram repostas em outros dias. Ainda de acordo com o secretário, as faltas elas foram repostas em outros dias.